Estou aqui dentro do Camp Club do Brasil, que é muito legal, muito amplo, uma área muito legal. E fica do lado do secreto motoclube, você vai a pé. Você pode deixar uma barraca aqui, o seu trailer, e vai a pé. Tem toda a estrutura aqui, está vendo? Não sei o que é aquela área coberta. Será que é para barraca também? Acho que não. Esse aqui era um restaurante. Serviu um rosto. Ah, é? Serve, né? O pessoal vem de fora e espaciando o motorhome. Muito legal, muito grande aqui. Aqui? Gostoso. Deixa eu mostrar aquela parte, olha só aquele biquinho ali. Para você ver ele de novo, porque deu problema na internet. Estou gravando agora. Deixa eu só mostrar aqui. Aqui, pavilhão. Vamos ver essa placa aqui, pavilhão, praia, vôlei. Boa ali, está vendo? Há uma barraca ali já estabelecida. E aqui fica em frente à praia, né, Nil? Aqui. Atravessou a rua, está na praia. Praia da Macumba, né? Praia da Macumba. Já dividindo com a Praia do Secreto. Já dividindo com a Praia do Secreto. Já está indo já. E o secreto é ali. Depois daquelas barracas ali, olha. Que é o postal. Vocês estão vendo? Você vai a pé. Vamos agora. Vamos pegar um engarrafamentozinho chato que está acontecendo ali. De repente, ele até liberou lá. Vamos ver se ele liberou. O Belão está chato ainda. Não tem engarrafado? É, mas só esse pedacinho mesmo. Ali na curva já. Que está no Pare e Siga. O pessoal deve ter organizado. Estão fazendo Pare e Siga. Mas ainda é uma ideia do portal mesmo e a gente mostra, tá vendo? Então aqui é a entrada do camping do Brasil. É por aqui. Lá está com os carros lá fora. Está fechado aqui a recepção e tal. Eu queria saber o preço aqui. Está chegando o carro. Está chegando o carro? Não sei o que eu vou fazer. Não, encosta aqui. Encosta aqui. Eu queria saber o preço. Quer perguntar ele ali? Chama. Onde que eu sei os preços daqui, hein? Perdão? Os preços? Como é que eu fico sabendo aqui? Aqui na portaria assim, ó. Naquela portaria ali? Ah, tá bom. Naquela menina ali. Só... Estação para o lado direito? Posso parar bem para o lado direito ali? Ia, para o lado direito? E vou. Tá, obrigado. Eu já falo agora na direita. Aqui mesmo. Aqui, ó. O seu janelo. Desse lado. Andamos para o lado. Pega um papelzinho. Quanto é que custa a barraca. Se é por pessoa, se é por barraca. E trailer, quanto é que é. Vamos ver lá os preços lá. Espera ele voltar. Tá vendo? Aí do outro lado ali do camping, já é a praia, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo o símbolo aí do Camping Club do Brasil. Ele deve ter algum papel daqui, alguma coisa. E eu vou botar na descrição abaixo. Eu vou colocar todas as informações para vocês, tá bom? Valeu.